Fala galera, tudo bem? Então, hoje estou aqui com mais um vídeo regravando isso pela segunda vez porque na primeira eu esqueci, deu uma raiva, eu esqueci de ligar o microfone lá pela mas então é isso aí, eu vou mostrar pra vocês hoje que a Cortana está com um recurso bem legal que é o Feliz Halloween, ela está desejando Feliz Halloween na versão em português para computadores mas então é isso aí, vamos começar logo a pausa da vinheta Bom galera, eu acho que ela está falando também na versão de celulares deve estar falando porque é a mesma Cortana e tudo mais mas então é isso aí, aqui a gente vai falar o comando pra ela Feliz Halloween e ela vai falar duas coisas, então é isso aí, vamos lá Ei Cortana Feliz Halloween Aqui está uma gostosura Viram? Então ela fala isso e ela fala também e ela dá uma risada de bruxa e coloca uma foto em gif de uma abóbora eu já fiz um vídeo dela o ano passado falando o mesmo comando só que era em inglês, agora está em português então vamos ver a outra resposta que ela dá Ei Cortana Feliz Halloween Feliz Halloween Fala Feliz Halloween, ela entende ele falou em quase toda hora Ei Cortana Feliz Halloween Viram então agora que ela falou aqui, ela deu a risada de bruxa dela, como vocês podem ver E aqui tem a abóbora que eu falei pra vocês, abóbora em gif, que como vocês podem ver parece que tem uma vela dentro dela e essa vela está batendo vento, né E é isso Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi só um aviso rapidinho de que a Cortana está desejando feliz Halloween aqui, feliz dia das bruxas É no computador também em português, né, sem ser versão insider, né A outra coisinha também é que ela está funcionando no modo tela de bloqueio também, então vamos ver Ei Cortana Feliz Halloween Aqui está uma gostosura Viram então, ela responde na tela de bloqueio também Que é uma coisa bem legal, né Aqui da Cortana Mas então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram aí, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos Se inscrever no canal Me seguir nas outras redes sociais E é isso aí galera Muito obrigada por terem assistido E fui Se você não é inscrito, clique no botão inscrever-se E se você já é inscrito e gosta dos meus vídeos Deixe seu joinha e compartilhe com seus amigos Ative todas as notificações de nosso canal Para não perder nenhuma atualização Nos siga em outras redes sociais Para ficar por dentro de todas as novidades sobre nosso canal E aí 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 Dê um play em seu futuro profissional. Obrigado.